Rádio Comercial, bom dia, são 8h16, hoje não há Michordia Temáticas porque o Champion está doente, como ele dizia na mensagem a avisar que não podia ver, que florzinha. A Michordia Temáticas é uma oferta mel, tenha outra vida. É uma flor alta, é um girassol. Por 24 horas e 99 meses, com televisão, neto e telefone fixo, sabe mais em mel.pt e continente, baixarmos ainda mais os preços dos frescos, é hoje e é para sempre.